Agora nós vamos né, você vai contar para a nossa história aqui, como é que é Rodrigo? Não, vai embora. Não, vamos Rodrigo, vai embora tranquilo. Gente, olha que coisa maravilhosa. Isso aqui não é um lugar qualquer. Aqui nós estamos aqui, pertinho de Rispera, um lugar maravilhoso, onde vocês estão vindo aí, bem claro. Muito verde, apesar da época de junho, época de seca, mas vocês estão vendo que está tudo verdinho. Olha que maravilha. É um lugar para você vir, passar um final de semana com a família. Aqui mora ele, a esposa, filho. É um lugar de família de fato. Vocês vão ver que vocês podem trazer as crianças. Onde tem aqui um playground, olha. Um playground aqui, olha. Vocês estão vendo aí, olha. A criançada brincar, gente. Nós estamos entrando agora no mês de julho. É época de lazer. Vem para cá que vocês vão ser muito bem acolhidos pelo nosso amigo aqui, Rodrigo. Nesse barzinho dele. Isso aqui fica de estrada de terra. Não dá dois quilômetros ali de Rispera aqui. Porque aquele que tem dó de sujar o carro de poeira, não tem problema não, que a estrada é daqui e ali. Nós já estamos chegando aí. Tudo cercadinho. A cerquinha tudo pintadinha. Um campo de futebol só sai. Para esses meninos aí barrigudos, acabar um bocado com a barriga. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu gostei muito e recomendo a todos que estiverem assistindo esse vídeo. Vem aqui, procura o Rodrigo no telefone que eu mostrei na placa no início, mas o seu telefone é... 84, 84, 80, 25, 13. E o código é o 31. Vocês vão falar com o Rodrigo. Um abraço, Rodrigo. Foi um prazer muito grande. Sem contar, gente, que vocês ainda têm aqui, ó. Uma sinuca. Eles dispõem aqui dentro. Já assinou. Querem uma música. Tem uma música aí. Vocês colocam a ficha. Ouve bastante música. Ali que está a esposa dela, dele, já cuidando da... Tira gosto. Cerveja à vontade. E hoje, na hora que eles chegam no Congon, pode contar que também tem, né? Pode todo mundo ver. Isso. Estou dando uma afastada aqui. Para vocês verem aqui, ó. É um estoquezinho bom aí de bebida, cerveja, bebida quente, bebida fria. Tem homem gordo. Tem homem mais gordo. Aquele é o Silveira. Ele está rindo, não sei porquê. Mas ele, pelo menos, está amado. Está bom. Está bom. A língua de vocês também? Essa é a esposa do Rodrigo. E a língua sua também está fiadinha. A língua. Eu estou fazendo a propaganda, né, Cláudio? Eu tenho que falar, né? E tem que falar mais... Não pode falar mais nomeia, não. Não, não quero saber, não. Mais aqui, gente. Vem pra cá. Vamos passar um final de semana aqui? Vamos ver agora. Nós estamos no mês de... Bom, que bom. Nós estamos no mês de junho. Julio está aí. Vocês não vão perder. De vir fazer um passeio legal aqui, não. É um prazer muito grande. Eu estou aqui, muito satisfeito de ter o privilégio de estar participando aqui com esse pessoal. Espero contar com vocês. Um abraço. Rogério. E o do telefone.